Vamos trabalhar, meu patrão? Você vai ficar conversando aí. Senhora, eu te benzo, eu te curo com merda de burro. Eu te benzo, eu te saro com bosta de cavalo. Ó, estamos começando mais uma magia de boteco aqui no restaurante Nordestei. Patrocínio é meu mesmo, 15º raiz. Hoje eu quero mostrar pra vocês o carneiro. Olha isso aqui, ó. O carneiro, ele vem acompanhado, um prato incrível da restaurante Nordestei. Aqui, isso aqui é o pernil do carneiro. É o pernil do carneiro. O pernil do carneiro. Aqui é preparado por cestado. O homem tem. Aqui não tem nem de fada pra você comer, não é? Vamos, deixa eu comer. Pernil do carneiro. Pernil do carneiro. O carneiro sabe disso? Não sabe. Tua irmã sabe, aquela vagabunda. Deixa a mané do rio, deixa a mané do rio. Está bem molinho, graças a Deus, né? Não tem o pai que é cachaceiro. E tua mãe que dorme na zona? Limpe minha calça. Pior que eu vou limpar mesmo. Eu te benzi quando começou. Sim. A gente já foi muito canto, muita coisa. A gente é do lugar, tem muita crença de... Ah, na terça-feira, aqui no restaurante Nordestei, nós também temos o dobro de caipirinha de cajá. Já tomou caipirinha de cajá? Não. Então aqui, ó. Você compra uma na terça-feira e ganha outra. Deixa eu experimentar. Cacetado. Botaro foi com... Botaro foi com veneno essa porra aí. Menino. É bom, não será? É bom, né? É bom isso aqui, pra curar o frio de Curitiba. Compra uma e ganha outra na terça-feira. Terça-feira e compra uma e ganha outra. Você ia falar de comida de boteca, de bebida de boteca, de coisarada? É de que você ia falar mesmo hoje? De... O que é que tu já viu de comida de boteca? O que eu já vi em cabaré de boteca? Já vi muita coisa mesmo. Já vi muita coisa no boteca. Já vi muita coisa no boteca. Briga, facada. Já vi... Eu já vi meu pai levantar uma... Uma... Uma caminhonete de 20 com os braços, meu irmão. Não, se é pra mentir, nós mentimos no fim. Não, meu pai era quengueiro. Meu pai era quengueiro, raparigueiro. Que diabos que o pai tava fazendo? Apostar de uma cerveja. Que ele não levantava? Que ele não levantava. Ele levantou. Ele já tinha bebido? Obrigado, gente. Vamos conversar um pouquinho mais alto. A gente... Os caras têm dois dias pra conversar. Vem conversar na hora, tá gravando. Mas é coisa de boteca. Sempre tem um converseiro atrás. Já foi dar uma tacada de sinuca. Sempre tem um bebo no bar que limpa os dentes e fala, vai errar. Ô, desgraça. Ô, ódio que eu tinha só quando eu tava jogando apostado. Tinha um bebo lá que ele dizia assim, ó. Tem um bebo lá em Brasília? Num boteca que tem lá? Que o atendimento é péssimo. A dona usa uma camiseta escrito dane-se na camiseta. E tem um velho que tu chega de manhã... Eu quero que você fale do dog da sapatão. Do dog da sapatão, incrível. Mas isso aí é uma conversa. É lá em Brasília, o dog da sapatão. Isso que é maravilhoso. É lá na DAP3. Aí o que que acontece? Esse velho, tu chega, ele tá de social. No bar? No bar. E tu fala, é um taxista que tá almoçando. Passa duas, três horas, ele tá com a regata do Flamengo. Morto de bebo. É o dono do bar? O dono... Acho que é o marido do dono. Nós chegou lá uma vez, eu e um colega meu, a mulher tava pintando o cabelo dele em cima da mesa de sinuca. Ele com a regata do Flamengo. Aí eu falei, Lemos, eu acho que não supera mais. Nós chegou na outra semana, eu tava cortando as unhas dele, ele com os pés dentro do balde d'água. E a mulher cortando as unhas dele. Tu ia jogar da tacada de sinuca, ele ficava olhando assim e dizia, au! Aí tu, que amei? Ele é o pequeno Michael, ele é fã do Michael Jackson. Ele começava a cantar trilha, pô. Aí eu falei, pra que diabos? E cada tacada, ele falava, au! Cada tacada. É o pequeno Michael, ele dava uma pegada assim e falava, au! Mas só na minha hora de jogar. Aí o mural também falou assim, ele falou, não, é porque é só pra... É pra que zumbar aqui, pra atrapalhar. Pra que zumbar? Não, eu quero que você entenda, eu fui em Brasília com o moço, conheci o dog da sapatão. É um dog que tem lá, que ele colocou num dog da sapatão. É o dog da sapatão. Que ela não cobra... Quando o irmão dela... Pra entregar. Quando o irmão dela tá bêbado, né? É, porque quando ele tá bêbado, ela não cobra, porque ela não garante que vai chegar o lanche. Então ela não cobra taxa. E lá a salsicha é só picada. Porque ela é sapatão raiz. Não gosto nem de ver. Eu gosto de sapatão... Não, eu gosto de sapatão raiz. Na tua época existia só sapatão enviado, né? Na minha época era sapatão enviado. Dou cu e não gosto de dar cu. É igual no dominó, bateu de lá e logo. Não, mas eu... Já comeu o viado? Cara, não. Eu já. E o assunto nem é esse, cara. É esse. Se a gente faz uma pauta, faz um roteiro, o Ceará pergunta, vamos tratar de quê? Eu digo assuntos filosóficos. Chega aqui, eu já falei. Não, mas quem já comeu o viado nesse vídeo... Levanta a mão. Por favor, come. Quem já comeu o viado, levanta a mão. Eu comi viado. Mas assim, eu quero deixar claro, não foi por tesão. Foi por tesão. É diferente você comer um viado por tesão. Nossa, vou comer um viado por tesão. Quando você vai comer alguém, você tem que beijar na boca de alguém. Quando quer, né? Por tesão. Pra mim, quem beija é viado. Por isso que puta não beija na boca. Exatamente. Porque senão dá pra chorar, né? Tua mãe beijava. Tua mãe beijava sem dentadura. Ela deve ter aprendido com a sua. Double de caipirinha de cajá toda terça-feira no restaurante do G. Se comprar uma, ganhou. Também vou embora aí. Caipirinha é boa. Cajaba. Toda cajá tem gosto de terra. Conta a sua experiência aí com o viado. Não, com a minha mãe. Com o viado, pô. Não, a... Quer dizer que tu comia, mas não beijava na boca. Não. Era um critério seu. É um critério mesmo. É, quer dizer, você que botou a régua lá em cima, né? De vez em quando, o viado virava assim. O viado tá de quatro? Já viu o viado de quatro? Não, que eu tava de costas. Cê acaba. De vez em quando, o viado tá de... O viado fazia... Pra beijar. Eu não beijava, não. Não beijava, não. Porque eu acho que o beijo já rola sentimento. Eu acho que fica uma coisa muito mais carna. Mano, eu era pobre, cara. Eu era pobre. Eu era pobre. Eu era pobre. Eu tava muito pobre. E aí, eu comi viado por necessidade. Por necessidade? Uma vez eu comi um viado pra ele cortar meu cabelo. Era o cabeleireiro da cidade. Era. Era sete e cinquenta o corte de cabelo. E não valia um beijo na boca. Sete e cinquenta, aquela é todo o dinheiro, velho. Mano, ele ameaçava, hein? Fazendo o quê? Ele ameaçava. Você comendo o cu do viado, ele virava pra trás e falava, me coma direito. Senão, não faço o pezinho. E o pior é que tu cortava o cabelo toda semana, né? Eu ia só fazer o pezinho. O Ceará mentiu. Faz uma lista na minha subracia. A lista era mais cara. Tinha que beijar. Cara, mas a gente... E é porque engloba essa bagaceira tudo que a gente faz hoje em dia. Cachaça, tudo englobou o boteco. Eu via muito. Eu até... Eu via muito golpe em boteco. Via o quê? Golpe? Golpe. O cara ganhando em cima dos outros. Uma vez eu vi um cara. Tinha um cara lá que ele ficou famoso porque ele vendia caneta e ele roubava o que tinha, mano. Roubava o que tinha. Tipo assim, ele chegava... Eu até me peguei o cardápio aqui, ó. Era uma placa gigante com as canetas. Ele chegava e dizia, cara, eu estou trabalhando e tal. Eu sou representante desse negócio aqui de caneta. Aí ele botava em cima da mesa aqui, ó. Botei aqui, ó. Olha aqui essa caneta aqui. Não sei o quê, não sei o quê. Quer levar? E tu falava, não, irmão, valeu, obrigado. Ele fazia assim, ele tirava e ia embora. Ele tinha simplesmente levado uma garrafa de cima da mesa. Só que o que ele levava? Ele levava celular, isqueiro, bituca... Eu perdi uma namorada que eu tinha assim, mano. Deu uma época. Esse cara carregou ela, pô. Obrigado, meu amigo. Você, meu amigo. Sem aparecer nas câmeras, hein, Charles? O Charles é magnífico. Não, mas o cara já viu. Tu já viu muito? Tu contou pra mim uma das Jujuba. de Jujuba. Foi no Festal. É um jogo que tem, é um festival lá no Ceará, que é onde todos os colégios. E nós fomos jogar uma vez no Festal, comecei a jogar futsal, ganhou a... Mototaxi Sport Club, é o nome do time. O teu time? Tu jogava futsal? Eu era goleiro. Eu era o terceiro goleiro em reserva. Era o cara que nem água podia beber nesse time. Eu não bebo água, ele não quer do segundo reserva. E aí? Ganhamos o jogo, isso era no Crato. Fomos pro barzinho na frente que tinha, comecei uma bebê lá, mano. No barzinho, se eu quer parar lá, pra comemorar, não tinha ganhado. No time do Crato. Tamo bebendo, para lá e comemorando. Entrou uma criança de uns 10, 11 anos, no meio do bar. Foi na maquininha de Jujuba. Caralho, você bota... Tava 10 centavos e saiu um monte de Jujuba. O moleque veio com a mão cheia de Jujuba e colocou uma Jujuba no copo de cada pessoa que tava bebendo cachaça. todo mundo, filha da puta, vamos matar esse moleque. Quando nós saímos na frente do bar, tava o time todinho, a cidade. Esperando vocês. Esperando nós. O moleque foi o chamariz. Aquela criança é do chamariz. Tomara que tenha morrido. Deus abençoe. Ele deve ter morrido numa confusão de jogo, com a miséria. Nós tomamos um pau subindo na D20. Que os caras começaram a bater a cidade inteira, meu amigo. batendo e jogando pedra e jogando latinha e nós correndo. E aí o motorista tava bêbado também, ligou a D20 e nós com um pé pra fora, outro pé pra dentro. O pau comeu. Cara, é por causa do moleque desgraçado. Não, o moleque já foi o chamariz, mano. Ele não tinha culpa. Não, o moleque tinha culpa. Ele deve ter ganhado uma chupada na pica, alguma coisa, pra ele arrumar confusão. Acho que ele ganhou a Jujuba que ficou. O que você não mutar no copo é seu. Acho que ele falou isso. Só por outro. Ele colocou uma em cada copo. A gente saiu pra dar na cara do moleque. Quantos cabas tinha assim, só pra entender? Porque o moleque começou, se era na primeira que ele botou, tinha que ter dado uma mãozada no pé da mulher dele. É que tipo, nós fiquemos olhando, cara, a gente tá espantado. É droga, a galera deve ter pensado, é droga, é droga, isso é cortesia da casa aqui. Você tá numa mesa de bar, entra o moleque com a mão cheia de Jujuba e coloca uma em cada copo, você fica espantado. Na última, você fala, vamos dar mais de foder. Quando nós fomos dar, o moleque correu. O moleque correu, tem 150 pessoas na frente do bar e nós o que é que é pra se defender? Uma D20. Pra se defender ou pra fugir? Pra fugir, né? Porque nós pulemos na D20 e ó... Cara, briga nem bar. Nós já mostrou, né, que briga nem bar não dá certo. Não dá certo. Não tem condição, dá pra fazer. Mas barra é a unitude que não presta. Por isso que eu tenho um bar. É pra reunir. Você quer ver como dono, né? Eu quero ver como dono, porque hoje eu posso beber, hoje eu nem posso beber, né? Porque tem sempre cliente chato que fica pedindo, ah, me dá uma cerveja, me dá não sei o quê, vai te foder, vai pra casa do caralho que você que tá indo embora agora, que tá bem filha da... Não, agora parando pro pessoal, nós tava trocando ideia ali dos lugares ruins que tu já fechou, que é bar, é fudido. Porque tu tem a visão agora de cliente, tu tem a visão de dono, tem a visão do bar gasteira, que o banheiro, a gente já fez, já vai num lugar que tipo assim, tem um banheiro num posto de gasolina, o banheiro é pro restaurante, pra pizzaria, pro caminhoneiro, pra... que tem uns caras trapaceiros no boteco, tem uns trapaceiros, tá ligado? Eu quero fazer o teste com você aqui agora pra saber se você é bom. Se eu sou trapaceiro ou se eu sou bom? Não, se você não ia cair no golpe que eu caí. Não, depende. A gente jogou isso aqui. Eu corto meu cabelo toda semana também. Esse golpe aí eu cairia. Não, o caba chegou pra nós no boteco, um caba, aqueles andarilhos que é cigano, nós tínhamos medo de cigano. A mãe falava, não demorava pro cigano, o cigano vai roubar seu rim. E vai levar, né? O cigano era cheio de ouro, igual eu compro essas bijuterias... Vai, vai. Xiii, gato! Vai embora pra lá! Vai pra lá! Fica no pé da gente! Que isso, garçom! Vai, te embora! Oxi! Ah, menino! E eu compro essas bijuterias, mas o cigano andava cheio de ouro. E o cigano chegava no bar, todo cigano tem um mistério, irmão. E aí o que acontece? Chegou um cara no bar lá do Nonato. Nós tínhamos no bar do Nonato, lá perto do posto de gasolina, lá em Nova Olímpia. Aí o cara falou bem assim, meu irmão, o cara fez bem assim, moço, eu vou fazer com você. Ó, eu vou encher três tampinhas de cerveja. O cara fez essa pra mim, ó. Eu vou encher três tampinhas de cerveja. Aí, ó. É que eu não consigo encher direito porque eu não tenho dislexia. É que você... E aí às vezes esbarra. Ó, três tampinhas cheias de cerveja, moço. Sei. E eu pego três copos pra mim. Tem três copos e três tampas. Três tampinhas pra você e três copos de cerveja eu encho pra mim. Charles! Mais uma cerveja, por gentileza, meu sócio vai pegar uma cerveja pra lá. Três copos contra três tampinhas. e eu bebo os copos de cerveja mais rápido do que você beber as três tampinhas. O quê? Oxi! Meu amigo, isso aqui eu fui enganado. Eu aprendi essa mágica e não falei e não falei nada. Mágica? Isso é uma mágica? São três tampinhas. Foca aqui, cameraman. Cheia de cerveja. Rapaz, você vai beber antes de mim? Não. Eu encho três copos de cerveja e bebo antes de você. Quer apostar? O que que tu apostou com esse cigano, Ceará? Eu não quero contar. Dinheiro eu não tinha. Ele levou minocência. Dinheiro tu não tinha. Vamos apostar? Dinheiro eu também não tenho. Não. Veja. Veja se você é capaz de tomar mais rápido. Peraí, o que que tu vai fazer? Tu vai encher primeiro ou beber primeiro? Ó. Tu vai encher os três. Vamos fazer assim. Três tampinhas, contra três copos. Eu sou... Você trabalha comigo. Você é um cara camarada. Hum. Eu quero que você pense. Nós vamos valendo uma dedada. Uma dedada? Uma dedada na câmera. Mostrando na câmera. Vamos lá. Entendi. Enche o outro. Não. É dois contra três? Eu sou camarada. Eu sou tão gente boa. Presta atenção. Eu vou tomar dois copos, pau, vou encher o terceiro copo e você não vai ter tomado as três tampinhas. Tira a carne da frente. Esse agora eu tô pra ver. Eu vou pro crime. Eu vou tomar antes. Do que as três? Ó. Presta atenção. Você acalma. Todo jogo tem regra. Quer vir lá ver. Quem vai em boteco tem regra, pô. É verdade. Três tampinhas, contra três copos. Senhoras e senhores, para! Parem as máquinas. Pega uma tampinha e bebe. Ele não tem que comer a tampinha, só tem que beber. Toma uma tampinha, só pra você provar. Isso. Agora levanta a tampinha. Ceará do céu, esse negócio tá... Se você tomar as três tampinhas antes de eu tomar os três copos, você ganha. Vamos aumentar a aposta? Aqueles duzentos euros. E agora? O que é a aposta? Vamos uma dedada com dois dedos. Faz o seguinte, vamos duas dedadas, cada uma com um dedo só. Tem que se divertir pra cada um. Cada um chora por onde sente saudades. Duas dedadas com um dedo. Beleza. Você entendeu? Tem. O que você entendeu da aposta? Eu tenho que beber as três tampinhas antes que tu beber os três copos. Exato. E eu sou camarada por quê? Eu não faço ideia. Porque eu deixei um copo vazio, animal. Porque não vai encher um copo? Eu ainda vou encher um copo. E você não vai brebir das três tampinhas porque não deu tempo. Eu sou muito rápido. Misterene. Chupa em minha teta. É o Mistereme ou não é um cara desse? Aí tem uma regra. Um jogo. Ah, lá vem. Todo jogo. O cigano comia cidades com essa regra aí, ó. Vai. Você não pode pegar no meu copo pra impedir eu tomar as tampinhas. Pra eu tomar meu copo. Você não pode impedir. Ah, você não vai tomar. Eu não posso chegar na sua tampinha e correr com a sua tampinha. Não podemos sair daqui. A regra é, se você pegar no meu copo, você perde. Se eu pegar na sua tampinha pra você não tomar, você perde. Eu perco. Eu não posso tomar a tampinha, pegar e correr com a tampinha. Tá, entendo. A regra é. Mas o que você fizer, eu vou fazer. Vamos fazer. Menino, o que você acha que tu vai fazer? Duas dedadas? Duas dedadas. Vamos lá. Pelo bem do YouTube. Eu quero ver. A magia do boteco, senhoras e senhores. Eu ainda vou encher o segundo, terceiro copo. Eu tô com medo de estragar a história, a mágica. Não vai estragar. Rapaz, que cigano, esse cigano cortava cabelo. Cortava cabelo e fazia pezinho. É, esse cigano. Então vai. Você acalma. Deixa eu me preparar. Era pra estar nas Olimpíadas, isso? Isso era pra estar nas Olimpíadas. Podemos contar até três? A mulher de Nova Olinda, conta aí. Vai. De fora, vai lá, pra não ter roubo. Vai. Deixa eu deixar os copos iguais, com as tampinhas aqui. Pera aí. Eu já tô até... Não. Ei, você não pega no meu copo nem na sua tampinha. Você não perde. Se pegar, perdeu. No três. Vai. Conta, moça, de fora. Mão na orelha. Três. Eu não posso pegar? caralho aí. Bebi três. Não. Não vem no vale? Tem que ser aquela lá. Tem que ser aquela lá. É um filho da puta, esse cigano. Esse cigano comeu meu... Quantas vezes tu caiu nesse golpe, será? Toda vez que eu bebi, eu caia nesse golpe. Calma. Caralho, o que que o cigano... Quer dizer que o cigano, ele não enche o terceiro por causa disso. Ele encheu, ó. Eu coloquei o copo que eu bebi lá. Não, mas o cigano não enchia o terceiro, então. Ele tá enchendo. É um nojento, né? Olha só, velho. Perdi, eu perdi. Não precisa nem beber mais. É um caba muito safado um cigano desse, né? Que tipo de dedada é essa que a pessoa lambe o dedo, mano? É melhor nós acabar o programa, então. O que que você acha? Não, cara, que cigano, esse era de Nova Olinda? É. Tu conheceu esse cigano? Não muda de assunto. Nunca nem viu cigano? Eu vou dar dano no mosca? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like e o comentário. E pergunta se valeu. Pergunta se valeu. Claro que valeu. Eu vou tomar. Porque eu já bebi, eu tô bebendo desde cedo. Eu vou tomar em cerveja. Escuta, ó, carneirinha aqui, deixa eu não deixei. Maravilhoso. E a caipirinha de cajá? Terça-feira, double. Beba de golão. É bom pra caralho. Beba pra anestesiar. Tu não disse que cajá é cajá? Pode anestesiar. Querem ver a deda ao vivo? Próximo vídeo. Bora. Ao vivo? Obrigado. Gato, vai aqui e bora. Bora. Sob! Deixa a lagartixa. Cuidado na lagartixa. Deixa a 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 lagartixa.